Você não vai contar comigo Você não vai contar comigo A mania de dar às pessoas um castigo Pagada a ser sempre humilhada pelos seus princípios Você não vai contar comigo Você não vai contar comigo Não tem nada a escrever O que é novo e o seu livro O capa colorida você fecha o seu livro E quando você me disse que queria Delírio de prazer Que mata todo dia Você não vai contar com você 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 Tchau, tchau.